A desocupação entre jovens é um problema que afeta mais de 7 milhões de pessoas no país. Na Bahia, são 885 mil entre 18 a 24 anos que não estão trabalhando e nem estudando. Aí a pergunta, será que está faltando oportunidade ou empenho por parte da geração que passou a ser chamada de neném? Eles são chamados de jovens neném. Nem trabalham, nem estudam. Segundo a Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Ministério do Trabalho, mais de 7 milhões de jovens entre 14 e 24 anos estão nessa condição. Um número alto que coloca o Brasil entre os países com a maior proporção de jovens fora da escola e sem trabalhar. Um outro estudo realizado pelo IBGE aponta que a região nordeste apresentou, no ano passado, uma das maiores taxas de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos de idade. Entre os estados, a Bahia é o que possui o maior número absoluto, com mais de 880 mil jovens sem trabalho, atrás apenas de São Paulo, que possui mais de 1 milhão e meio de jovens nessa condição. Essa psicóloga explica como o alto nível de desemprego pode afetar emocionalmente quem está nesse início. Vai aumentar a ansiedade pela própria incerteza, pela própria pressão financeira do momento, também a desmotivação, a baixa autoestima. Mas para essa gestora de RH, não tem faltado oportunidade e sim mais empenho dessa geração. A juventude, ela sonha. Para a gente conquistar os nossos sonhos, a gente precisa se mexer. Tem um celular, tem internet, pode adquirir sim um pouquinho mais de conhecimento gratuito. Nathalie tem 23 anos e está longe de ser uma neném. Hoje eu estudo gestão comercial, faço também segurança pública, faço inglês, estagio numa empresa de RH, vou amanhã começar meu novo emprego. O trabalho desenvolve e complementa tudo o que a gente aprende na faculdade. Essa geração quer e pode tudo.